Olá! Hoje a dúvida é como fazer um decote em V? Eu estou com pontos aqui para uma blusa fechada com decote em V. Então, a sugestão é, são dois formatos de decote em V que eu vou trabalhar hoje. O primeiro começa na altura da cava, no mesmo momento em que eu comecei a cava, é uma manga redonda. Então, fiz o remalhado dos dois lados para começar a cava aqui e o decote também. Esse decote, o primeiro que nós vamos fazer, é um decote que continua retinho até o ombro. Ele é um decote normal. Normal, entre aspas, porque normal é aquilo que você queira fazer. O outro decote é um pouco mais aberto. Ele começa mais aberto e depois segue reto. Essas duas formas são muito usadas tanto para colete quanto blusa fechada, mas também se comporta bem em casacos, em blusas abertas, tanto para homem quanto para mulher. Não tem diferença. O decote em V é muito democrático, atende qualquer gosto. Mais aberto ou mais fechadinho? A inclinação igual ou uma inclinação diferente? Como eu faço o cálculo? Essa parte que ele é mais aberto, digamos que ele começa aqui na cava e fica mais aberto, eu não preciso grande cálculo. Eu vou chegar até a quantia de pontos que eu tinha para ombro. Como nós já fizemos a parte das costas no vídeo anterior, eu sei que eu deixei 40 pontos para ombro. Então, eu chegando em 40 pontos, paro de diminuir e sigo reto. Essa é a forma mais fácil de fazer. A mais difícil, entre aspas, porque difícil é aquilo que a gente ainda não conseguiu. Mas, vamos fazer. Então, vamos conseguir e ele vai deixar de ser tão difícil assim. É um cálculo matemático ou eu também prático. Pra saber de quantas em quantas carreiras eu vou diminuindo até chegar à quantia de 40 pontos que eu deixei no ombro. Que eu preciso deixar também na frente. Se eu deixei 40 nas costas, a frente precisa ter os mesmos 40 pontos pro ombro coincidir na hora da costura. Ok? Então, vamos calcular primeiro essa parte daqui. Eu tenho quantia de carreiras. São 100 carreiras que eu fiz nas costas. E eu tenho uma quantia de pontos a deixar. Vou calcular. Primeiro, deixando os 40 pontos. Já separo eles aqui na máquina, porque eles vão ser necessários pro ombro. Um, dois, três, quatro. Deixo também os pontos que eu preciso pro arredondado. O arredondado depois do remalhado. Foram três pontos. Posso deixar mais, posso deixar menos. Eu vou deixar três também, porque eu gostei daquele formato arredondado. Quanto sobrou? Como a blusa está bem centralizada, sobrou 27 pontos. Então, eu já sei que eu vou ter que diminuir 27 pontos durante o decote. Que foram 100 carreiras até o ombro. Tem mais algumas carreiras enquanto eu faço o ombro. Como é que eu faço isso? Um cálculo bem simples. Quantia de carreiras, 100, divididos por 27. Que são os pontos que eu preciso diminuir durante o decote. Essa não vai dar uma conta muito exata. Deixa eu pegar minha calculadora. Nessa conta, na calculadora, pra não gastar, né? Na calculadora deu 3,7 carreiras. Eu não posso fazer 3,7 carreiras. Então, eu já vou arredondar para 4. Se eu diminuir um ponto a cada quatro carreiras... Eu vou ter diminuído esses 27 pontos em 100 carreiras. Vamos fazer a conta ao inverso. 27 vezes 4. Pra conferir. 27 vezes 4. Foram 108 carreiras. É o suficiente porque aqui eu tenho uma elevação. Então, eu não tenho somente 100 carreiras. Eu tenho algumas outras mais enquanto eu vou fazendo o ombro. Posso fazer a cada quatro carreiras as diminuições de um ponto. Nesse lado em que o decote é continuado. A inclinação é continuada. Ela é igual. O lado de cá, simplesmente deixo chegando uma diminuição atrás da outra a cada duas carreiras. Até eu conseguir 40 pontos. Depois, eu sigo reto. Vamos fazer nessa amostra os dois tipos de decote. E eu já mostro ela na mesa pra vocês verem a inclinação, a abertura, como fica diferente. Primeiro, fazemos o lado das contas. Aquele que nós fizemos agora. Então, um ponto a cada quatro carreiras. Deixo a metade dos pontos em suspenso. Carro também em suspenso. Zero o marcador. Faço a primeira diminuição aqui, ou deixo pra fazer em quatro carreiras. Eu prefiro já fazer pra eliminar um ponto. Lembra que eu ainda preciso do arredondado na cava. Então, faço as três diminuições aqui também. A cada quatro no decote. Faço mais uma na cava. E a última da cava. Agora, só vou fazendo diminuições no decote a cada quatro carreiras, até chegar em cem carreiras. Cheguei em cem carreiras. E agora, o que que eu faço? Começo o ombro. Se eu ainda tenho pontos a diminuir até a quantia de pontos que eu deixei de ombro nas costas, continuo diminuindo. Se deu exato, exato aqui, que não sobrou nem faltou pontos, eu paro de diminuir no decote. Pra mim, faltam dois pontos ainda pra diminuir. Começo o ombro elevando a mesma quantia de pontos que eu dei nas costas. E eliminando aqueles do decote. Terminei os pontos do decote. Agora, só faço o ombro e acabo essa parte da blusa. O decote em V é bastante usado. Não posso deixar um simples detalhe como, como fazer? Me impedir de fazer um decote perfeito. Remalho os pontos e vamos pro outro lado, que é forma diferente dessa que nós fizemos aqui. Ele é mais aberto em cima. Numa blusa, é evidente que você vai fazer os dois lados iguais. O lado da direita, nós fizemos assim pra mostrar uma abertura, uma inclinação. O lado da esquerda vai ser uma amostra de como ficaria uma abertura maior. Vou remalhar e nós já fazemos o outro lado. Lado da esquerda, vamos fazer agora. Primeiramente, zerar o marcador, porque os dois lados têm a mesma quantia de carreiras, né? Eles podem ser diferentes na inclinação, mas a quantia de carreiras até o ombro é igual. Ó, eles estão elevados. Vou fazer a diminuição aqui já de início, como eu fiz no outro lado. Tiro do suspenso. Duas carreiras. Preciso fazer a cava também, o arredondado, então, aproveito ali. E na parte do decote, a cada duas carreiras. Mais um ponto na cava, e continuo no decote, fazendo a cada duas carreiras agora. Último ponto da cava, depois eu sigo reto ali. Mas aqui, continuo fazendo a cada duas carreiras. Até quando? Até eu chegar em 40 pontos, que são os mesmos 40 pontos deixados no ombro das costas. Aqui, uma observação. Quando faz o decote, aproveita fazer a diminuição não na última agulha. Faz ela com um transportador maior, pra ficar uma borda, onde foi a diminuição, ficar uma borda, um desenho bem bonito. Depois, nós pomos o acabamento ali, e esse ponto diminuído, ele forma uma margem bem bonita. Então, um transportador ou de três, ou de quatro, forma uma margem bem interessante, realça o decote. São detalhes bem pequenos, mas que fazem diferença. Cheguei em 40 pontos, agora, simplesmente, chego reto, tecendo reto, até chegar em 100 carreiras e faço o ombro. E aqui, o decote. Dá pra perceber bem a diferença daquela parte que foi feito uniforme, todas as diminuições a cada quatro carreiras, e aquela que foi feito a cada duas, e depois, seguindo reto. Esse efeito aqui, depende do formato de decote que você queira. Mais aberto em cima, ou menos aberto. Como assim menos aberto? Se as duas laterais, os dois lados são assim, com essas diminuições mais agressivas, o decote fica mais aberto antes do queixo, antes de terminar a blusa. Então, a pessoa tem um volume aqui maior dela. Aparece mais, digamos, a camisa, ou a camiseta que está sendo usada embaixo. Se é um decote que ele segue uma continuada diminuição a cada quatro carreiras até em cima, por exemplo, como foi essa, ele tem um menor espaço vazio aqui, um menor espaço da pessoa. Da camisa que ela está usando, ou da camisa que ela está usando, ou da camiseta que ela está usando, ou enfim, tem menos espaço aqui em cima. No final, a mesma quantia de pontos que foi diminuída de um lado, foi diminuída do outro. Então, aqui em cima, bem na altura do ombro, é o tamanho igual, tanto de um jeito, quanto de outro, de diminuir. Mas o desenho, o efeito que ele forma, é diferente se é feito assim, ou dessa forma aqui. Ou de um jeito, ou de outro, é possível fazer decote em V. Essa, na altura da cava, começamos na altura da cava. Porém, existem possibilidades de o decote ser menorzinho, começar a fazer a cava, fazer algumas carreiras, todos os pontos, e depois dividir pra fazer decote. Ou um decote bem grandão, começando antes da cava, começando mais pra baixo. Tudo depende do que a cliente quer, do que você queira fazer, ok? Então, agora, o que falta pra esse decote é o acabamento. Próximo vídeo vai ser sobre o acabamento, como fazer pra ele ficar um acabamento perfeito. Em malha dupla, em uma barra dupla aqui. E ele precisa ficar perfeito, desde a base, até essa quantia grande nas costas. Lembra que nós tínhamos um vídeo anterior, mostrando que aqui em cima, eram vários pontos, muitos pontos até. E como fazer esse decote, esse acabamento, ficar perfeito, e não ficar em pé. Essa é uma dúvida que vai ser esclarecida no próximo vídeo. Por enquanto, bom trabalho! Tchau! Tchau!